Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do caso Cíntia Silva dos Santos, que ocorreu agora, em junho de 2022, e repercutiu bastante pelo país. E, pessoal, era pra hoje ser o vídeo dos crimes da semana, mas ele vai ser postado amanhã, tá? E se vocês gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Na tarde do dia 21 de junho de 2022, uma terça-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma mala na beira de uma estrada de terra afastada, na cidade de Mogi das Cruzes, no interior do estado de São Paulo. Quem fez a descoberta macabra foi uma motorista de ônibus escolar, que ao ver uma mala de grande porte na beira da estrada, achou suspeito e decidiu ligar para o seu marido. A princípio, a mulher apenas viu a mala, não chegou a ver o que tinha dentro, e ao explicar a situação para o seu marido no telefone, o homem disse para ela que ele iria ligar para a polícia militar. Quando os policiais chegaram ao local e abriram a mala, eles encontraram o corpo de uma mulher que aparentava ter no máximo 25 anos. Os policiais militares, então, isolaram a área e solicitaram a presença da polícia civil junto com a perícia. Com a chegada dos peritos, foi constatado que a vítima havia sido muito agredida e tinha perfurações na região do pescoço, causadas por um objeto pontiagudo com lâmina. A estrada em que ela foi encontrada se chama Estrada da Volta Fria, localizada na zona rural de Mogi das Cruzes. E, acordo com a polícia, a estrada liga Jundiapeba à Volta Fria, dois bairros da cidade, e até que é bastante movimentada. No entanto, não há câmeras nas proximidades que poderiam ajudar nas investigações. Posteriormente, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para passar por uma análise mais minuciosa e também para a identificação, já que até então as autoridades não sabiam a identidade da jovem, pois não haviam documentos com ela. Lá, eles constataram que a jovem já estava sem vida cerca de 8 a 9 horas antes de ser encontrada e não havia sinais de relações forçadas. Só que, no meio do processo, os médicos legistas tiveram uma surpresa. A vítima estava grávida. Para a polícia, a jovem teve sua vida tirada em outro local, sendo colocada dentro da mala já sem vida e, posteriormente, desovada. Pouco tempo depois, as autoridades conseguiram identificá-la. Se tratava de Cíntia Silva dos Santos, uma jovem de 22 anos que era residente em Mogi das Cruzes. Ao consultarem o sistema policial, os investigadores viram que havia um boletim de ocorrência de desaparecimento no nome da jovem e que foi registrado pelo pai dela no dia 18 de junho, um sábado. Com isso, os investigadores tinham por onde começar. Eles, então, foram até o pai da vítima em busca de mais informações. A família da jovem, ao saberem o que havia acontecido com ela, ficaram muito chocados. Na verdade, não só a família, mas sim toda a região e, posteriormente, todo o país, já que a mídia fez uma ampla cobertura do caso. A maneira como tiraram a vida dela, a forma como ela foi encontrada e o fato dela estar grávida, sem dúvidas, são elementos que deixam qualquer um estarrecido. O pai da jovem disse aos investigadores que Cíntia foi vista pela última vez no dia 16 de junho, quinta-feira, enquanto estava na casa da avó e, após isso, ela avisou que iria visitar o ex-namorado, pegou um carro de aplicativo e saiu do local. Ainda de acordo com o pai da jovem, Cíntia disse que voltaria no dia seguinte, mas dois dias se passaram e nenhum sinal dela, nem mesmo uma ligação. A família tentou entrar em contato, mas sem sucesso. Com isso, o pai da jovem decidiu ir até a delegacia e relatou o seu desaparecimento, registrando o boletim de ocorrência. Através dessas informações, a polícia passou a trabalhar com um possível crime impassional, algo que eles já desconfiavam. Os investigadores começaram a levantar mais informações a respeito desse ex-namorado que Cíntia teria ido visitar. Eles descobriram que o rapaz se chama Fabrício Costa Araújo e tem 26 anos. Foi descoberto também que ele estava preso em uma prisão da cidade de Sorocaba pelos crimes de violência doméstica e de ter forçado relações com uma mulher. De acordo com a polícia, Cíntia havia ido encontrar Fabrício depois que ele foi liberado da prisão devido à saídinha de Corpus Christi. A intenção da jovem era de passar um tempo com o ex-namorado, já que o mesmo teria que retornar à prisão no dia 20 de junho. Parecia que o caso já estava solucionado, afinal, a última pessoa que Cíntia se encontrou é alguém com histórico de violência e que inclusive já estava cumprindo pena. No entanto, a polícia achou melhor não se precipitar, já que durante as investigações, eles coletaram informações que transformaram o caso em um verdadeiro quebra-cabeça que precisava ser montado. Sem dizer que Fabrício havia retornado para a prisão no dia 20 de junho como programado. Sendo assim, ele não iria a lugar nenhum até que as investigações fossem concluídas e para colher o seu depoimento seria necessária uma ordem judicial. Então, enquanto uma ordem não fosse expedida pelo juiz, os policiais decidiram investigar as outras linhas. Além de tudo isso que eu já mencionei, a polícia descobriu que Cíntia vinha sofrendo ameaças de um parente próximo. Essa informação estava registrada junto ao boletim de ocorrência de desaparecimento que o pai da jovem tinha feito. Eu não encontrei informações sobre quem seria esse parente e quais tipos de ameaças seriam essas. Uma outra informação relevante que a polícia descobriu no decorrer das investigações era de que Cíntia estava envolvida em um triângulo amoroso. Na verdade, um quarteto amoroso se contarmos com Fabrício, que apesar de ser ex-namorado da jovem, ao que tudo indica, ainda mantinha uma relação com ela. Os outros dois homens com quem Cíntia se relacionava são Alan Robson e um homem bem mais velho, cujo nome eu não encontrei. Alan Robson seria o pai do bebê que Cíntia estava esperando e esse homem mais velho é o ex-padrasto dela, que já teve um relacionamento com a mãe da jovem. Os dois foram chamados para prestar depoimento e ambos negaram participação no crime. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os dois homens pareciam bastante calmos e tinham plena convicção da inocência. Os dois foram liberados após cederem o seu DNA e, posteriormente, passariam pelo exame de corpo de delito para ver se eles não tinham marcas de arranhões pelo corpo que poderiam indicar que a vítima tentou se defender de algum deles. Nesse meio tempo, a polícia obteve a autorização judicial para poder encolher o depoimento de Fabrício Costa Araújo, o ex-namorado de Cíntia que estava preso em uma penitenciária na cidade de Sorocaba. Foi então que, no dia 22 de junho, uma quarta-feira, o caso foi solucionado, já que, em depoimento à polícia, Fabrício confessou a autoria do crime. De acordo com Fabrício, ele já vinha se encontrando com Cíntia nas outras saídinhas que ele havia tido, mesmo os dois não sendo mais namorados. Em um desses encontros anteriores, Cíntia teria dito a Fabrício que havia se relacionado com outros homens, mas que ainda gostava dele e queria reatar o relacionamento. Fabrício, então, mesmo nervoso com o que Cíntia havia lhe contado, disse para ela que também queria reatar e que eles poderiam se encontrar na próxima saídinha dele, que ocorreria no dia 16 de junho, feriado de Corpus Christi. Chegada a data, Cíntia foi ao encontro de Fabrício e, acordo com ele, tudo estava correndo bem, até que Cíntia o revelou que estava se relacionando com o ex-padrasto em troca de moradia e que também estava grávida, mas que o bebê não era do ex-padrasto e nem dele, mas sim de um terceiro homem. Com essa revelação, Fabrício teria ficado muito nervoso e os dois começaram uma discussão. Pouco tempo depois, eles decidiram sair da casa em que estavam para se acalmarem e foram até uma biqueira para consumir entorpecentes. Na volta, Fabrício aproveitou que não havia ninguém na rua e tirou a vida de Cíntia com uma arma branca. Ele, então, arrastou o corpo dela até um matagal para escondê-la em um primeiro momento. Depois, ele foi até uma loja em Brascubas, um bairro da cidade, onde comprou plásticos e uma mala grande. Em posse desses itens, Fabrício voltou para o matagal, onde havia escondido Cíntia. Ele colocou o corpo dela dentro dessa mala envolta em sacos plásticos e depois o transportou até o local em que foi localizado posteriormente. Ele também se apossou e deu fim no aparelho celular da vítima. Ao final do seu depoimento, Fabrício disse aos policiais que deixou a mala que continha o corpo de Cíntia bem na beira da estrada, onde todos pudessem ver, porque havia se arrependido do crime e queria que a vítima fosse encontrada. Com o caso solucionado, agora a polícia irá concluir o inquérito e dar andamento no processo de acusação. Fabrício, que já cumpre pena por outros dois crimes, como eu já mencionei, agora irá a julgamento por mais um e, se condenado, poderá pegar mais de 20 anos de prisão. O enterro de Cíntia Silva dos Santos ocorreu no dia 22 de junho em um cemitério da cidade de Mogi das Cruzes. A cerimônia em despedida contou com a presença de amigos e familiares que, inconformados, pediam por justiça. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistindo até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. 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 Obrigado.